Irmão, seguinte, mais um vídeo aqui no canal de Pop Playtime, mais especificamente Pop Playtime Forever e Project Playtime. Se eu pudesse mostrar pra vocês aqui todos os comentários que eu recebo de Project Playtime é direto, meu amigo, não para não. Recebo mais comentário do próprio Project Playtime do que de Pop 4. Isso também envolve o próprio Pop Forever, que tá tendo uma recepção melhor ainda agora. E vocês vão entender o porquê que isso tá acontecendo. Algo triste que pode acontecer com Project Playtime. Seguir por esse caminho. Vamos falar sobre isso aqui com muitos detalhes, espero que vocês gostem. Já deixe seu like, comente, se inscreva e já aperte o botão de hypear que tá ajudando muito os vídeos com o apoio de vocês. Tenho três perguntas que o pessoal faz muito pra mim. A primeira é, cadê o Project Playtime? Por que o Pop Forever pode ser o substituto de Project Playtime? E a última pergunta que é a mais séria de todas. Essa daí eu vou deixar pro final, que realmente é bem complicado mesmo. Project Playtime é um jogo que caiu demais, é só você ir lá na SteamDB. Banco de dados, você vai ver lá o tanto que o gráfico desceu. As atualizações são muito genéricas. Só skin, não tem nada que atice sua curiosidade. Tem modos novos. Considerando também que é um jogo pesadíssimo. O pessoal criou na cabeça uma ideia de que Project Playtime não era um jogo canônico. Então tudo que não é canônico, o pessoal perde o interesse. Igual Pop Forever. Depois que falaram lá que é canônico, começaram a jogar o jogo, jogar o jogo. Foi enjoando. Se esse jogo tivesse sido lançado pra mobile, as plataformas de mobile, seria um dos mais jogados. Vocês estão todos os dias comigo aqui e vocês já viram várias vezes que tiveram espaço ali pra fazer coisas novas em relação a Project Playtime, só que eles não fizeram. E hoje o jogo não atualiza há bastante tempo. O problema, galera, é que o jogo tem um servidor. Eles gastaram dinheiro pra manter esse servidor ativo. Então não é simplesmente você só deixar o jogo ativo e pronto, não. Em relação a Pop Forever, que é um jogo que atualizou recentemente, cara, pra atualização do que é TINEP, os caras estão dando mais atenção pro Pop Forever do que pro próprio Project Playtime. Eles podem até falar que, ah, mano, mas é um jogo do Roblox, é fácil, não sei o que, galera. Não é, cara. Se você nunca mexeu na Engine do Roblox, você não vai entender o que eu tô falando, não. Mas se você tiver algum tempo livre aí, veja, cara. Você vai ver que é complicado mexer naquela Engine. É complexo e se ali não é fácil. Tem alguns que dizem que é até mais fácil mexer na Unreal do que lá. Um jogo desse, ele leva tempo. E o jogo tem mais gente jogando do que o próprio Project Playtime. E na lógica deles, se o Project Playtime tá falido, Pop Forever é um jogo que pode ressurgir ele só que aqui no Roblox. Então eles vão pegar muito da mecânica de lá e passar pra cá. Comparado a antes, tem até bastante gente jogando. O problema, galera, é que com isso o Project Playtime vai ficando de lado. A gente tem até uma pequena esperança que a atualização do Catnap, da Midlife, no próprio Project Playtime, faça o jogo ressurgir um pouco. Principalmente se eles lançarem um modo de jogo novo. Só que, meu amigo, um jogo pesado, do jeito que ele já é, com a atualização dessa vai ficar mais pesado ainda. O outro é um jogo bem mais leve, que tá sempre atualizando. E sempre que o Project atualiza, ele desce de uma vez de novo depois, porque é só uma atualização, não dura muito. E sabe por que o Pop Forever, ele é tão superior em views do que o Project Playtime? Que o Roblox é uma plataforma em que você joga tanto no PC quanto no celular. Então quem queria o Project pra celular, é só rodar Pop Forever. Fica completamente inviável lançar atualizações pra Project Playtime. E o problema é justamente esse. Um jogo desse com servidor online funcionando, pra eles não vai valer mais a pena. Se realmente essa atualização da Midlife, do Catnap, não salvar o jogo, muito dificilmente eles vão conseguir manter ele ativo por muito tempo. A chance dos servidores de Project Playtime serem desligados? Tem. Pior que tem. Só que também eu digo que é complicado eles fazerem isso, porque parte da história também tá lá. Não é algo que eles podem simplesmente desligar e pronto. Não é algo simples assim. Comente aí embaixo sua opinião, cara, que eu quero muito saber o que você acha. Até o próximo vídeo. Valeu!